Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero ensinar para vocês a fazer esse centro de mesa com o tema chuva de bênção ou chuva de amor, que fica uma graça. Olha como ele fica. Lindo, né? E vamos lá ao passo a passo para aprender esse centro de mesa. Bem, gente, o que é que vocês vão precisar para fazer o centro de mesa? Vocês vão precisar de cola quente, tesoura, algodão, lápis, linha branca, linha azul, agulha, feltro branco e feltro rosa. No caso aqui, gente, eu vou fazer o coração rosa, tá? Mas você pode colocar a cor que você quiser. Então, você vai escolher a cor de acordo com o tom do coração, tá? E também você pode usar também manta acrílica. Vocês também vão precisar do molde, tá, gente? Esse molde aqui, o link vai estar aqui embaixo. É só vocês clicarem nesse link que vocês vão ser redirecionado até o molde, tá? É só imprimir porque já tá o tamanho mesmo que é para ser cortado, tá? Então, você imprime numa folha A4 que dá certo, tá bem? Aqui no feltro rosa, gente, eu vou riscar duas vezes o coração, tá? Vou usar o lápis. Agora, gente, eu vou costurar, tá? Esse coração nesse coração. Eu vou costurar com um ponto bem simples, que eu acredito que todo mundo consegue fazer, tá? Então, eu já tenho uma agulha com a linha aqui. Aqui na pontinha, eu dei um nó, tá? E eu vou pegar, vou passar aqui por dentro, assim, vou fazer minha alfa. Vou fazer isso em toda a volta, tá, gente? Pronto, gente. Eu já passei a costura quase em toda a volta e deixei esse espaço aqui, tá? E agora, eu vou colocar algodão aqui dentro, tá? E agora, gente, eu vou terminar de costurar isso aqui, tá? No feltro branco, gente, você vai riscar esse molde aqui quatro vezes, tá? Você vai colocar, vai riscar quatro vezes e vai recortar, tá bem? Aqui já tá, gente, as quatro partes cortadas, tá? E agora, a gente vai costurar. Eu já tô aqui com as duas peças, tá, gente? E com a linha branca com a agulha e aqui na pontinha cortando o nó, tá? E eu vou começar a costurar daqui, tá? Vou costurando, 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 até chegar aqui, tá? Pra poder colocar o algodão por aqui por dentro, tá, gente? Do mesmo jeito, eu vou passar a agulha aqui. Aqui eu já costurei tudo, tá? E agora, eu vou encher com algodão. A dica é usar o palito em churrasco. Gente, eu já enchi aqui dos dois lados, ó, tá? Bem, enchei. E agora, eu vou fechar aqui a costura, tá? Pronto, gente, depois de terminar a costura, ele vai ficar assim, tá? Bem, gente, depois de pronto, eles vão ficar assim, tá? Agora, gente, eu venho aqui com a cola quente, gente, eu vou colocar uma linha de cola aqui, ó. Vou posicionar ele aqui em cima. E ele vai ficar assim, tá, gente? E aqui, gente, vocês têm duas opções. Ou só colocar o coração assim, que ele já fica, tá? Mas aqui no meu caso, eu vou colar ele aqui, tá? Gente, ele já está prontinho, tá? Então, aqui já fica o centro de mesa. Mas eu vou dar um toque personalizado nele, tá, gente? Pronto, gente, a personalização que eu fiz ficou assim, tá? Como eu não vou usar esse aqui como centro de mesa, tá? Eu só fiz somente de um lado, tá? E do outro eu deixei normalzinho, sem nada. Mas se você for usar essa ideia, tá, gente? Você pode colocar dos dois lados. Então, o que foi que eu fiz? Eu colei pérolas aqui, fiz um lacinho de cetim, colei esse coraçãozinho em pérola, assim, ó. E também colei pérolas desse lado e fiz a inicial do nome da minha filha. E coloquei umas pérolazinhas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada por vocês terem assistido. Um grande beijinho e até o próximo. Tchau!